E eu já fiz de tudo Mandei rosas vermelhas lindas pra você E fiz uma canção A lua se põe, nem me saiu Acreditei que o tempo não ia passar O que foi? Sai do santo Enquanto as percações eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar O que é Goiânia? Vou te esperar, passe o tempo que for Deixe bem, guarda a doente Oh mulher, sei que eu Joga pra cima, bora Goiânia Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor de casa, meu garoto Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe Já curti É só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor de casa, meu garoto Tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi E nem o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Não, não, não O que é que foi? E quando houver a sorte Eu não vou desistir Se for pra eu chorar Quero chorar O que é o que não te esqueço Vou te esperar, passe o tempo que for Neste bem guardado esse Oh, minha Sei que eu te desejo Arianna Karen Já você Bater as suas asas pra longe De fim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor de casa, meu garoto Já eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor de casa, meu garoto Amor de casa, meu garoto Beijo Aline Beijo Isabela Beijo Dancinho de leite Beijo Dancinho de leite